A música é uma extensão pra mim Tirar ela da minha vida é praticamente uma amputação Entende? Minha respiração Minha alegria Minha alma Mas minha mãe não entende e não quer que eu seja cantora de jeito nenhum Não faz o menor sentido É da minha felicidade que estamos falando Mas ela quer que eu fique afogada em um monte de livros pra virar uma advogada Ela é emburrada Irritada e certamente infeliz Vó, fala alguma coisa Diz pra ela que eu não vou ser uma advogada Gente Vai ficar me olhando assim pra sempre? Ah, já entendi Você também é advogada, né?